Olá pessoal, quem fala aqui é a Fabiana Del Padre Tomé, professora de Direito Tributário do JUS 21. E eu venho com uma dica de Direito Tributário relativo à responsabilidade tributária, a responsabilidade dos sócios. O mero inadimplemento, ou seja, o mero não pagamento do tributo, não enseja atribuição de responsabilidade para os sócios. Esse é o entendimento da súmula 430 do STJ, hein pessoal? Para que haja então esse redirecionamento da execução, a atribuição de responsabilidade, é preciso a prova de que o sócio gerente tenha agido com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato ou ao estatuto social. Ou ainda, preste atenção nisso, entende-se o STJ que tem dissolução irregular da sociedade quando a empresa deixa de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes. Então, nesse caso, haveria uma infração de lei e, portanto, redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente. é a súmula 435. Então é isso, pessoal. Olha as dicas aí de responsabilidade tributária.